Música Oi gente, hoje eu tô aqui com a Ana Ana Faz mais de um ano que ela não aparece aqui no canal Aqui do lado tá o Erond Nos assistindo, né filho? Acaçado, apaixonado E já pedindo pra se inscrever no canal Dá um joinha e compartilhar Antes de assistir Hoje a gente vai gravar um vídeo que é um desafio Quem sou eu? É, esses barulhos são do Erond Não se assustem Bom, espero que dê pra ver Se bem que vai estar desfocado, né? Mas tá, vocês vão descobrir o que é depois Vou dobrar o papel Ai mamãe, a Cita Olha mamãe Agora tu escreve o meu Ok Deixa eu pegar ele Passa o pacotinho O que eu vou escrever, gente? Vai poder molhar, filho Tá, acho que esse vai combinar bem Ai, eu posso sentar Pode Acho que vai combinar com o ano dela Deu? Tem que dobrar Ah, tem que dobrar É, porque senão vai ficar na frente do olho, né? É muito grande o papel Eu, né? Boira Ou pode cortar no meio também Dormiu Vira o teste aí, mãe Ah, tu também pegou um pouquinho do seu cabelo Tá Ok Tu começa, quer começar? Tá, eu vou começar Perguntas básicas, né? A mulher? Não O meu é um ser humano? Sim É um ser humano? Não O meu é um desenho? Sim Sim, tá Talvez Tá bom Eu sou filme? Tem um filme Eu sou homem? Não Eu sou ficção Ou sou de verdade? Tipo Algo de verdade É ficção É ficção É Totalmente ficção Ok E é loira? Hum Não Tem morena? Pode ser ruiva? Não sei, tá Pode ser rosa, azul, verde Não De bolinha roxa Fui gravado na Nova Zelândia? Não Tá Já descartamos possibilidades Eu tinha pensado em possuir Do Senhor dos Anéis Mas eu mudei de ideia Mas meio Eu tenho cabelo colorido, então? Não Quer que eu dê uma dica? Vamos começar com dicas É Por favor, dicas É um desenho animado Tem os olhos claros? Tem o olho escuro Tem o olho escuro É Eu sou um desenho animado? Também Então eu sou um ser humano e sou um desenho animado também Não, eu falei O ser humano é uma mulher desenhada É É uma mulher Tá, entendi Ela vai acertar antes aqui Com certeza Só um cartoon? Estilo cartoon? É? O que seria um estilo cartoon assim pra ti? Tipo, sei lá Toy Jerry Pernalonga Algo do gênero Tipo, cartoon network Passava na cartoon network Mas não é estilo esse desenho antigo Ok, tá Já te dei muitas dicas com essa resposta Não desenho antigo Quer dizer, é um antigo, mas não tanto quanto esses Precisa falar não tanto quanto você Não, eu sou mais alegre que tu Tá O meu é um anime? Não Eu sou verde? Não Eu sou da Entúcia? Não Achei que era a Mônica Vou te dar uma dica também É Você é das antigas O filme é estilo desenho ou é filme... Estilo desenho Estilo desenho Sou ruiva? Não Eu sou morena Você não sou colorida, não sou loira e não sou ruiva Eu sou morena Pode ser a sua próxima pergunta Ei, globinho Tu é um pseudobicho? Um pseudobicho colorido Pseudobicho colorido Você é um unicórnio? Sei lá Um do gênero Ok Eu tenho quatro patas Não Não? Eu não tenho quatro patas Então tipo, não é cavalo, não é gato Tem duas pernas e dois braços Eu sou do desenho da caverna do dragão? Não 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 Ia ser muito engraçado se tivesse a câmera do dragão 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 Eu sou das três espiãs demais? Não Cara, isso era bom, era bom demais Eu adorava Na época eu tinha um cabelo ruivo Quando eu vi as três espiãs demais Ai, como é que é o nome daquele desenho que é Little Little Stick Que é tipo uns DTzinhos e a menina da Bahia Aham Sou desse? Não Tá, não é Eu sou da família dinossauro? Não Imagina que massa que ia ser na família dinossauro Chegar assim, tipo É que tu falou que lembrou esse teônio da PC Ah, tem um bebê no desenho Não é mamãe, não é mamãe Não sei o que eu sou, gente Eu sou do Dragon Ball Z? Não Mas é um similar Digimon? Não Tá, Deus, chega de uma coisa Sou uma mulher que é um corpo de mulher É, ou seja, eu devo ter uma cabeça de um bicho estranho Não Você é uma mulher, você é completamente uma mulher Que tem superpoderes que não tem filhos É Mulher maravilha É Sério? Sério? Sim, falei que era muito fácil, cara É pra esse ano Mãezona, Mulher Maravilha, né Porque toda mãe tem que ser uma Mulher Maravilha 24 horas por dia Pai, a hora que tu vê Deus, sabe o que é o teu? É Pikachu Ai, gente Vai dizer que tu não conhecia esse desenho O próximo eu ia perguntar se era desse bendito Também, depois de dizer que era um Bom, agora o segundo tema vai ser qualquer coisa sobre a Nova Zelândia Contesta aí, mãe Olá, o Anulance Oi Tá, vai pegar ele aqui? Vamos fazer o teu Tá meio rebelde com esse bico? Cara do seu pai Não, senhora, é a cara da mãe Ah, e tem a sua boca, mas ele é a cara do pai dele Tem aqui em Queenston? Tem Eu sou uma pessoa? Não Não sou uma pessoa Agora eu tô focada Eu sou da natureza? Não Eu sou um animal? Não Não sou um animal Que porra que eu sou Que bom que eu não sou um animal Imagina se assim, você é um animal Ah, eu sou uma pessoa então? Não Eu sou um objeto? Não Eu sou um carro? Não Eu sou da natureza? É Eu sou um avião? Não Eu sou uma estação do ano? Não Tá Mas eu Ah, tá Vai Acho que a pergunta foi errada, né? Era eu sou uma estação do ano É Eu tenho a ver com uma estação do ano Tá, vou aceitar Tem? Tem Tá Eu sou uma nuvem? Não Ah, mas eu não me teria que ver com a natureza Tá, vai Acerta Ah, eu sou branca? É Quer chutar? Neve Aham Falei que nesse Eu vim So O que que eu sou? Uma tata Ah? Uma ori Tatuagem maori Ah Easy também É, mas eu nem me lembrei Se quiser se perguntar de cor assim, preto Eu nem me lembrei de tatuagem maori Que é uma coisa tão marcante aqui na Nova Zelândia Muita gente vai pra cá e faz, né? Não sai daqui sem fazer Nem Nem passou na minha cabeça Uau Nem lembrei dos maori também Ah Eu sou Eu sou da neve? Não Prático na neve? Não Não sou da neve Ok Eu sou esporte comum na Nova Zelândia? Esporte Sim Esporte, tipo, muito praticado aqui? Sim Eu sou praticado outdoor? Fora? Não Não? Indoor? Ok Eu sou praticada na montanha? Não Eu sou algum tipo de luta? Não Não sou Eu sou praticada individual? Ah, eu sou comum na Nova Zelândia? Tem, mas não é um esporte assim, vou para Nova Zelândia fazer esse esporte Ah, então eu não sou comum Não Não é um esporte que todo país tem Então Eu sou praticado indoor? Outdoor Usam bola? Peraí Como assim, você não sabe se usar bola para jogar o negócio? Só um pouquinho Usa bola Você não sabia se usava bola? Pode usar bola, na verdade Tá Pode usar a cabeça Jogar a cabeça Sou atletismo? Ah Não Não Acho que não Tem água? Não Não tem água Triatlon? Hum Não Não Isso foi um chute? Não, tu perguntou da triatlon? Não Eu não sei o nome desse negócio Usam tacos para jogar? Não Tipo Não Não? Hockey? É Não Tipo de hockey É natação, meu? Não É, tem natação tipo em mar, coisa assim Não Sou jogada em quadra? Não Não é Não Não é quadra Não que não seja quadra Não é jogada O meu é de jogar? Ou é tipo É de jogar É um jogo? É individual ou equipe? Tem os dois A mãe é rugby? Não É não, é individual Você gosta desse esporte? Eu gosto desse esporte O meu é aquele que é com uma bola Que tem lá na praia de balneário Eu não sei o nome Que tu joga assim Ah Tem coisa de madeira Sabe qual é o nome do que eu falar? Boccia Boccia É boccia? Não Eu te dou uma dica? Tu me dá uma dica É muito parecido com o esporte que eu fiz a minha vida toda Ah Agora Vai Ah A tua dica é Usa bola, porém pequena Bola pequena? Ah, acho que eu ia aceitar, vai Ah Vai, perguntei Talvez Ah Usa patins? Não Eu falei que é parecido, não que é o esporte Não, sim, mas tipo patins que eu digo, pode ser patins, patins Ah, tá, é verdade Não, não é, não é Não usa Não O meu é golfe? Ah, foda Que que é o meu? Au Ginástica Hid Ah Pode usar bola Pode usar bola Também Nunca ia acertar Jamais Depois que eu botei que eu fiz Então, a Ana, como vocês viram, eu perdi duas, eu perdi uma Tá, então já vou me despedir aqui Não se esquece de se inscrever, dar um joinha, compartilhar aí Pelas nossas besteiras e bola fora até adivinhar o que que era Nossa senhora Primeiro mesmo Pati, eu nunca ia imaginar Então tá, tchau e até amanhã Bye bye Tchau Tchau